Bom, vamos lá então, vamos falar sobre o ex que volta. O ex que volta, eu acredito num arrependimento de uma pessoa que às vezes terminou a relação e percebeu que não era tudo aquilo que ele achava e que realmente aquela pessoa te ama de verdade. Essa pessoa realmente te ama de verdade. Mas o mais importante que você tem que focar é na mudança de comportamento. Quando vocês voltam à relação, né, quando vocês retornam à relação, no começo geralmente é mais fácil você perceber essa mudança, mas às vezes ela não se sustenta, tá? Depois de um mês e meio, dois meses, a pessoa volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes. E outra coisa que você tem que observar é a sua segurança, a sua confiabilidade. Se tiver muito abalada ainda, é preciso trabalhar isso através de diálogo, muita conversa, talvez até uma psicoterapia em casal, tá? Mas mudança de comportamento e observar como você está reagindo a esse retorno. Tá te fazendo bem ou não? Você ainda tem confiança ou não? E trabalhar isso através de muito diálogo, tá bom? Beijo!